Então, não me vais convidar para entrar? Ana Cleta é o meu nome fictício na internet. Eu manipulo homens na internet para conseguir dinheiro, bens e tudo mais. Então, uso a minha beleza, a minha sensualidade para me sustentar, de certa forma. Sabes quantos homens são ganhados todos os dias por perfis falsos? Quem é você? Estou a fazer a personagem de José Luís, um empresário, mas que teve uma paixonete por uma mulher linda, maravilhosa. E como a internet nunca nos diz tudo, ou quase nunca nos diz toda a verdade, ela acaba por conhecer ela pessoalmente e não ser a pessoa que eu esperava. Se tivesse uma pistola, eu te furaria o coração. Está Frederico? Está maluco? Ah, não daqueles vídeos que tu tens mandado sempre. Está tudo, está tudo. Chaminhos para aqui? Me pias uma aguinha? Me pias uma aguinha? Tremendo foi uma aguinha? Tremendo foi uma aguinha? Amém.